Essa é mais uma etapa da Operação Comando Móvel, a terceira etapa deste ano, onde a primeira foi na região da Grande Vila Operária, a segunda etapa na região da Grande Vila Aurora e agora aqui na região da Grande Salme. O objetivo maior dessa operação é aumentar a capacidade operacional tanto do 5º Batalhão como da 14ª Companhia Independente de Força Tática, no intuito de reduzir a mancha criminal na região onde a operação está por 7 dias. E lógico que, consequentemente, a gente aumenta a produtividade nos índices de apreensão de armas, de substâncias entorpecentes, de veículos, produtos de roubo ou furto e pessoas comandadas de prisão. A Polícia Militar tem essa atenção para a sociedade de bem e nós sempre alertamos aqueles que procuram cometer o mal, cometer o crime, que no mínimo eles serão presos e conduzidos ao presídio da Mata Grande. A população pode ficar tranquila que as outras regiões não são desguarnecidas, a escala é alterada para que aumente os policiais nas ruas, o atendimento aos 190 permanece normal e com certeza a população vai observar que vai aumentar as abordagens, vai aumentar as barreiras de fiscalização, tendo em vista que agora nós também temos um pátio de apreensão onde os veículos em condições irregulares, pessoas cometendo direção perigosa, também serão abordados, podem inclusive ser presos e os seus veículos apreendidos e conduzidos para o pátio. O objetivo maior da operação, como eu disse, é aumentar a sensação de segurança nessa grande região e importante região aqui do município de Rondonópolis. E aí